O avanço das drogas e a evolução, inclusive, de drogas sintéticas, isso tem acabado com as pessoas. Uma das coisas que a gente sabe, já ouviu falar, são sobre as cracolândias, aqueles bolsões de consumo de drogas que detonam pessoas, famílias e histórias. E eu fico pensando com vocês aqui, como que a gente conseguiria arrancar alguém do vício do crack? Como que a gente tira alguém do consumo e da dependência das drogas? Porque é um negócio meio que um chiclete grudado no cabelo, como um piche de asfalto no solado de um sapato. Aquilo parece que tem que comprometer alguma coisa, tem que arrancar um tufo de cabelo junto. Talvez você vai ter que abrir mão do sapato, porque aquilo é uma dependência química, uma dependência física, emocional. Alguma coisa levou para aquilo. Como é que você tira a pessoa das drogas? Como é que você tira a pessoa do consumo do crack? Pensando no crack, é muito difícil. E pensando talvez em estágios, eu acho que a gente concordaria, que talvez para arrancar alguém de uma vida que é a realidade dela, ela procurou a história dela, daquele jeito ali, ou uma fuga, ou tentar sair da realidade, fugir da realidade, um dos caminhos, se a gente fosse pensar, é tentar tirá-la do consumo da droga, e o não consumo da droga não é o sucesso em si. A gente tira ela do consumo da droga, mas então a gente teria que agora patrocinar uma vida nova para ela, um novo estilo de vida. A gente tem que substituir. Tem um versinho nas Escrituras que fala isso sobre bandido, aplicando sobre a nossa santidade. Fala que aquele que furtava, gente que rouba. Aquele que furtava, aí o versinho diz, não furte mais. Então é um passo para a vitória, mas não é todo sucesso, porque você tirou ele de roubar, mas era com aquilo que ele fazia dinheiro, era com aquilo que ele comprava as coisas dele. Talvez por coisas errôneas, ele quer um cordão de ouro, ele quer um tênis da moda, não é para comprar pão. Normalmente o bandido rouba para um estilo de vida demoníaco, pelos próprios prazeres. Mas se ele parou de roubar, vamos supor que esse bandido está sendo transformado. Ele deixou de roubar, muito bom, mas o que ele faz? Diz o versinho, aquele que roubava, não roube mais. Antes, aí o novo comportamento. Trabalhe. E aí uma nova motivação, para ter com o que ajudar os outros. É assim que diz a Escritura. Então como que a gente tiraria alguém do craque? Eu não estou defendendo essa tese, é apenas uma ilustração. Me parece que ele tem que parar de consumir a droga. Uma vez estável, conseguindo estar longe daquele vício, ele precisa agora de uma nova vida. Um trabalho, uma conexão com a sociedade. Ele sai da Cracolândia e passa a morar na Ceilândia, num bairro normal, e não num bolsão de droga, num bairro onde tem famílias, onde tem uma padaria, onde ele consegue um emprego, não lava jato. Ele precisa de um lugar para o outro. Ele vai para um outro bairro, para uma outra comunidade, ali ele vai para uma nova vida. E com os recursos, talvez, ele transformado para aquilo, ele pode, inclusive, ajudar um projeto para tirar pessoas do craque. O que eu estou fazendo essa volta com vocês aqui? Vocês tiveram, para aqueles que vieram nessa turma, vocês já tiveram duas aulas. Duas aulas. E vocês tiveram uma bela introdução, com o Xande e com o Neto. Boa aula. A nossa sala, o título dela é Chamados para Criar, baseado num livro, bastante bíblico, e a nossa classe é sempre bíblica, a gente pega algum livro para nos nortear algum tema contemporâneo para aplicar na minha e na sua história. Nesse livro, nessa sala, a gente está tentando despertá-los alguma atividade com significado na vida. Porque é uma busca minha e sua. Para que você está aqui? Para que a gente veio nessa história? Então, tem que ter um motivo. Só que o Xande, na aula 1, ele comentou uma coisa na sala dele. Na aula dele. Ele falou que uma das coisas que a gente tem que fazer é uma renúncia. Talvez para uma interpretação antiga de como a gente vive essa vida. Então, se eu deixar essa interpretação antiga, o craque, eu agora com a mente limpa desse veneno que me fazia entender a vida de um jeito errado, eu preciso agora limpo e apresento uma nova vida. Então, um novo jeito de viver. Esse é o ponto da nossa salinha. chamados para criar. Tentando explodir sua mente para você viver uma vida nova dentro da sua vida. Tem jeito de viver dias melhores, melhores segundas-feiras, melhores vidas, não importa a sua idade. Talvez você teve uma vida triste, de náusea, até aqui. Ainda dá tempo. Você está vivo. A história ainda está acontecendo. E Deus é poderoso. A pequena semente pode se tornar uma árvore ainda. Deus pode fazer isso. Como que isso acontece? Me parece que então a gente tem que vencer o craque primeiro. E aí o Xande falou sobre renúncia. E aí a gente sai um pouquinho da sequência cronológica dos capítulos do livro. Não sei se alguns de vocês se interessaram por comprá-lo, mas vocês vão ver que hoje a gente dá uma aula extra. A gente sai da sequência lógica ali, que a gente estava caminhando no livro, para fazer o enxerto aqui de uma aula que me parece que é muito importante, que é exatamente nesse gancho da renúncia. que a gente precisa deixar um jeito antigo, uma interpretação antiga, para então limpo começar uma coisa nova. Tudo bem até aqui? Lembrando que a sala de ABD, apesar de ser grande a sala, quem quiser comentar ou falar alguma coisa, a gente tem tempo para isso. A gente pode conversar. E a gente queria meditar com vocês a partir de um versinho bíblico, uma passagem das escrituras, para a gente entender como desenvenenar, para então isso nos patrocinar uma nova vida. E a gente vai seguir o nosso currículo. Vamos juntos ao Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 8, nós vamos ler apenas um versinho das escrituras, o versinho 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Eu vou ler uma primeira vez. todos vocês juntos, uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, todos vocês. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, por esse dia, por essa oportunidade, e a gente quer crer enquanto a gente ora aqui que, quem sabe, pode ser um novo começo, Deus. É o Senhor que bem sabe como é que a turma está aqui hoje, Deus. É o Senhor que conhece a história de cada um. Quando ninguém sabe como que a gente está, o Senhor é quem sabe. A gente quer clamar ao Senhor, Deus, e pelo poder que o Senhor tem usado por anos, que é a Tua palavra, pregada ao povo, estudada e meditada, ela causa coisas como a gente ouviu aqui hoje. Parecia insignificante uma pequenina semente, mas eis algo avassalador que aconteceu. E chegou até aqui, chegou até o Guará, chegou até esse endereço, e o nosso pedido é que chegue aqui nesses bancos aqui agora, nessas vidas que estão aqui. Aqui é gente de verdade, Pai, é gente do Senhor. Essa não pode ser só mais uma aula. Em nome de Jesus, Pai, alguma coisa forte e definitiva precisa acontecer nessa manhã, Deus. e o Senhor sabe muito bem. A gente crê que a Tua palavra não vai voltar vazia. Então passeia no nosso meio, Pai. Faz alguma coisa no nosso meio para a Tua glória. É o Senhor quem é mais glorificado se alguma coisa acontece aqui, Deus. Então fala conosco, Pai, essa manhã. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, três partes. eu queria meditar com vocês a partir dessa passagem, preparando os nossos corações para esse tema, chamados para criar três partes. Dividi esse estudo aqui em três partes. Uma convocação geral, uma convocação pessoal e uma convocação radical. Eu acabei de ver aqui, que eu botei o óculos, o nosso Pedrinho e o nosso ambiente aqui é de família e é amistoso e é de cozinha e hoje é aniversário do Pedrinho, não é, Pedrinho? Parabéns, Pedrinho. Palmas para ele. Nosso diácono querido. Não posso fazer isso num sermão, numa aula pode, não é, Pedrinho? Parabéns. Hoje é aniversário do Pedrinho. Deve estar fazendo 12 anos, mais ou menos isso. 12 ou 15, vamos ver. Ou então tira a carteira, 18. Uma convocação geral, uma convocação pessoal e uma convocação radical. E convocação tem a ver com o chamado, que é o nome do nosso livro e da nossa sala. Chamados para criar. Uma convocação geral, uma convocação pessoal e uma convocação radical. O começo do versinho, vocês veem, ele está dizendo assim, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, então convocando a multidão, muita gente, e juntamente os seus discípulos. Queridos, vamos por partes aqui para a gente não perder. Eu sou o caçula lá de quatro filhos lá em casa. O caçula, já falei, é o melhor, porque vai apurando a raça, vai melhorando o projeto. Eu sou o caçula. Amém, irmã? Eu sou o caçula. Quatro filhos. Leleza, Oswaldo, Marco Tullio e Carlos Henrique. Se lá em casa, quando a gente estava brincando ou fazendo alguma coisa, se deu uma situação ruim e um dos meus irmãos fala alguma coisa para mim, para de fazer isso ou vem fazer isso, mas eu meio que ignorava, sendo sincero, porque a gente deveria honrar os irmãos mais velhos. Mas, sendo bem sincero, eu continuava brincando, eu continuava fazendo o que eu estava fazendo. É o Marco Tullio que está falando? Se exploda. É a Lele? É o Zé? Ah, o problema é deles. Não estava nem aí. Mas, se um deles falava assim, meu apelido de família é Zague, Zague, a mamãe está chamando, aí já mudava um tom. Aí era melhor soltar o brinquedo ou o BO, ali o que estava acontecendo, porque o papo ficou, subiu uma casa, a dose. Agora, tinha o STF lá em casa também, que é a última instância. Carlos Henrique, que o goiano não fala Carlos Henrique, ele fala Carlos Henrique. Carlos Henrique, o papai está chamando. Meu irmão, sebo nas canelas, pede pano, que agora é sério, já vai, já baixa a calça, alguma coisa vai acontecer. O pau vai quebrar, porque era o papai que estava chamando. Então, vai subindo o tom. Quem chama, faz toda a diferença, não faz, queridos? Porque, à medida que tem mais autoridade, o negócio vai ficando mais sério. Não vai, não? Então, quem chama, faz toda a diferença. Quem que está chamando aqui? Quem que está falando isso aqui? Então, convocando a multidão, diz, quem que falou isso? Jesus. Quem é Jesus? Jesus. A gente pode participar, tá? Quem é Jesus? Deus. No 3, 1, 2, 3 e? Deus. Jesus é Deus. Então, se a gente ver folhas verdes, aqui, ao redor, se a gente é iluminado por uma luz, por uma bola de fogo que está no céu, se vocês respiram aí agora uma respiração funda, foi esse Jesus que fez tudo. Ele fez tudo. Pega na sua pele. Sente poros, pelos, tudo que está funcionando, mandíbula, ouvido, tudo que você conhece por vida, oceano, cor, peixe, pássaros, pássaros foram pintados aqui, todas as cores do pavão, todo o bico do tucano, quem que bolou preto com branco e o bico só colorido? Já fica a dica para as meninas. Quer aprender a se vestir? Olha para os pássaros, olha para os peixes. São combinações fabulosas. Deus é estilista. Ele bolou as cores. Então, Jesus é Deus. Ele criou todas as coisas. Se Ele é o dono da coisa toda e Ele está falando, eu quero falar com você, a gente deveria ter uma atenção especial. Ele está chamando a atenção. Então, é uma convocação geral, porque a gente vê que esse Deus, que não é qualquer pessoa, Ele está falando com uma multidão. Nós somos uma pequena multidão aqui? Tem muita gente aqui nessa manhã. Ele está chamando uma multidão. É um grito, um chamamento, um chamado geral para uma multidão. Ele está falando com essas pessoas. E Ele está convocando esses dois grupos. Tanto a multidão, e você vê que Ele diz, juntamente os seus discípulos. Ele tem, então, essa convocação, que ela é mais geral. Ele está chamando para uma parte, que nós vamos estudar aqui ainda, que é negar-se a si mesmo, mas Ele está chamando todo mundo à multidão. E, às vezes, e muitas vezes, quando a gente está anunciando o Evangelho, dentro de igreja ou fora, esse convite é feito nessa amplitude. Porque tem gente aqui de dentro, e eu já ouvi, que, por estar aqui há muito tempo, não teve encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ou não tinha negado a vida, ainda. Ele parecia evangélico, ele se acostumou com a rotina de vir aos cursos, mas ele não teve encontro pessoal com Deus. Então, numa multidão grande, esse convite é para todo mundo. E pode estar acontecendo nessa manhã. Deus, que fez todas as coisas, que é dono da sua vida, e você achava que era dono do seu nariz, Ele está te chamando. Perdeu. Você não é dono da sua história. Eu estou te chamando. Você está ouvindo? Uma convocação geral, chamando muita gente. Se a gente fizer uma aplicação pessoal, a mim e a vocês, uma aplicação mais missionária, de evangelismo, para mim e para você, se esse nosso Deus, Salvador, o Senhor Jesus, Ele chama uma multidão para um negócio tão difícil, quanto é você largar o visto de uma droga, do crack, para se negar a si mesmo. Mas Ele faz esse convite amplamente, para uma multidão, eu e vocês, a gente poderia ser encorajado por esse versinho, para poder falar para todo mundo, negar a própria vida. Há uma necessidade cósmica, no seu trabalho, na sua esquina, na sua casa, na sua família, no seu coração, para negar a si mesmo. Se Ele falou com muita gente, falou amplamente para uma multidão, por que que eu e vocês, negligenciamos multidões, pessoas do nosso convívio, de ouvir esse chamamento? Que eles escutam pela minha e pela sua voz agora. É a gente que fala, num condomínio maravilhoso, amém irmão? Num condomínio maravilhoso, quem não visitou, deve visitá-los, tá irmão? As visitas estão abertas, recebem, recebem bem, pão de queijo, bolo, etc. No condomínio maravilhoso, você precisa falar para as multidões. Há um convite, as pessoas estão vivendo para elas, elas mesmas, e estão com a vida náusea, uma vida medíocre, isso não é vida, não é vida, alguém que vive a parte, desse ensinamento aqui. Eles não estão vivendo uma vida caudalosa, deliciosa. Um convite amplo para todo mundo. Agora, o jeito que Jesus falou aqui, Ele fala que é uma convocação, eu misturei aqui com chamado, é uma convocação. Mas que solenidade há nessa vocação? Que tipo de chamamento é esse? Aí eu estou vendo que a média de idade aqui é 18 anos, vocês vão se lembrar, junto comigo. Na época que a gente ainda assistia televisão. A televisão ficou muito chata, eu pelo menos não estou assistindo já há muitos anos. Mas na televisão, nós, um dos principais meios de a gente acompanhar as notícias, vocês se lembram que de vez em quando aparecia uma tela, mais em 2D, chapada ou azul ou negra, escura, preta, e umas letrinhas subindo. Ia falando assim, atenção proprietários do Toyota Corolla, Toyota Corolla, de chassi, número tal, a número tal. Vocês se lembram disso? Ia subindo, numeração de chassi tal, a chassi tal, compareçam à montadora, porque esses carros estão com comprometimento no airbag. Na montagem deles, há um comprometimento no airbag. Você tem que voltar, sem custos, tá? Vocês voltam para poder fazer uma substituição, nós vamos fazer a substituição para vocês. Então, tem aquele aviso ali, não tem? Vamos supor que você tem um Corolla, você ouviu o aviso. Você vai voltar lá, levar seu carro para ver o negocinho do airbag. Quantas vezes você usou airbag na vida? Alguém aqui já teve uma pancada forte aí? Já, irmão? Por isso você tem um marca passo, é? Foi outro episódio. Então tem sete vidas, é um gato, né? Porque tem marca passo e usou um airbag, é porque já gastou duas. Já usou também? Você usa pouco, você está vendo nessa multidão aqui, pouco a gente usou, né? Mas então, se você escuta, eu sou muito negligente, né? É muito capaz de eu ter, eu ver um aviso desse, pelas muitas atividades, e por erro mesmo, eu acabar não indo, né? O certo era ir. Mas se eu não vou, quem que assumiu o risco? Foi eu. Porque o convite é forte, é solene e com risco de vida. A sua vida está em risco. Você nunca usou, mas o dia que você precisar desse negócio explodir, para você não ir com a mandíbula no volante, e perder toda a afeição, rapaz, eu devia ter ido. Havia um convite. Foi avisado, o meu chassi estava escrito lá. Era comigo, né? Então, é uma decisão sua pessoal, você não fazer isso. Se você não quiser ir, né? Nessa convocação, que Deus faz, que Jesus faz nessa amplitude, esse aviso é tão grave assim. Porque na hora que acabar a história, você vai ter um encontro direto, com esse acidente cósmico. E se você não estiver preparado para ele, se não está tudo funcionando dentro do esquema da montadora, rapaz, a coisa é feia. Para mim e para você. A coisa é feia. A gente tem essa notícia, e a gente não leva essa notícia para as pessoas. Elas estão andando sem volante. Não é nem airbag. É sem volante. Uma vida perigosíssima. A qualquer hora, elas podem andar de cara num posto, numa escânia, e a gente não está avisando. O sentido dessa convocação, então, o significado dela, tem esse peso, essa solenidade. Quem está falando é quem te fez, e ele está falando. Tem um B.O. dentro do seu coração. Não está tudo bem. E o mais grave, que aqui é bem para a gente, é como a gente falou. São dois grupos que ele está chamando, que ele está convocando. A multidão, e o que diz o texto aí? Juntamente os discípulos. Pessoal mais próximo. É nós, como diz aí. Então, esse mesmo Jesus, está falando com gente que talvez já confessava que era discípulo dele, que estava caminhando com ele, mas ele está falando o mesmo recado. É, tenha isso, irmão. Porque às vezes a gente pode estar andando com o Senhor Jesus, está vendo coisas que o Senhor Jesus já fez, mas a gente não se negou a si mesmo. Não se negou. E vocês sabem de histórias graves, que é o caso de Pedro. O que ele faz? Ele faz o contrário. Ele tendo caminhado com o Senhor Jesus, tendo o sotaque do Senhor Jesus, que quem viu flagrou e falou que ele tinha, ele nega o Senhor Jesus. Instigado para negar a si mesmo, a reputação, negar a saúde, negar a vida, negar o medo de morrer, e fechar com Jesus, ele nega. E não só uma vez. Ele nega uma, nega duas, nega três. Às vezes a gente pode ser discípulo, e essa palavra é para mim e para vocês também. Dizendo, ei, num grupo grande, é para perdidos? A gente poderia, se fosse teologizar, falar que um grupo ele está chamando para a salvação, e outro grupo para a santificação? Nós somos crentes? Nós somos crentes, Carlitos. Eu sei que eu sou crente. Eu não tenho dúvida disso. Louvado seja Deus por isso. Essa certeza que me dá é o próprio Espírito de Deus. Eu sou crente. Mas está pronto, irmão? Não, não está. Então ele chama. Deus faz muitas coisas numa coisa só. Esses dias eu, conversando até com o Rony, que estava dando esse treinamento, com outros irmãos, foram testemunhos múltiplos. Rapaz, você prega um assunto, falando de uma coisa aqui, hoje o pastor falou da semente, da mostarda, do reino de Deus, e você escuta uma ovelhinha falando que Deus falou com ela, um negócio que você não falou. Porque Deus faz muitas coisas dentro de uma coisa só. Exatamente porque ele é Deus. Enquanto você vem aqui no amanhã, eu explicava para eles também, que o fato da lei de participar com ele nos treinamentos, e a gente vê, tem uma mensagem não falada, marido e esposa juntos no ministério, os filhos ao redor, crentes trabalhando, tem uma mensagem não falada ali. Enquanto ele está falando um assunto especial, que é o treinamento infantil, então Deus faz muitas coisas dentro de uma coisa só. Então, enquanto ele fala com a multidão, me parece que para a salvação, chamando para negar a própria história e aceitar uma história nova, de vida, de verdade, ele está falando também com discípulos, que é comigo e com vocês. Então, não está tudo bem comigo e com você também. Porque está na Bíblia que a gente fala que é a palavra de Deus, essa Bíblia é viva, esse texto está aqui, e ele separou para falar comigo com vocês hoje. Então, tem alguma coisa que eu e você, a gente precisa negar ainda hoje, porque ele está falando com a multidão, mas com discípulos também. E aí fica uma segunda aplicação. A gente falou de falar dessa mensagem para os de fora, para os amigos de trabalho, no prédio, em algum lugar, eles precisam se negar. Mas eu e você também. Então, fica uma aplicação aí para mim e para vocês, mas a gente também falar uns para os outros. Se ele falou para os discípulos, a gente precisa ver alguma coisa que tem na vida do irmão e não ficar bem com ele. Eu vou falar não, porque eu vou falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que afiar o ferro com o ferro, porque é assim que a gente vai caminhando. Amém? Comentários? A gente leva o microfone aí, irmão. Quer falar? Pode participar. Então, deixamos aqui essa convocação geral e a gente passa rapidamente para uma convocação pessoal. Essa convocação pessoal, que é quando ele diz, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, então, me parece que ele, na multidão, ele vai afunilando. Multidão, discípulos, se alguém. A gente usa essa expressão, tá? Hoje em dia está difícil falar algumas coisas, mas, e aí ainda grava, mas, fazer o quê? Mas, lá no Goiás, a gente fala, neguinho está jogando bola ali. Vocês já ouviram falar assim? A gente fala, neguinho está jogando bola, neguinho está jogando pedra, neguinho está trabalhando aqui no fundo da rua, a gente fala neguinho. Ou então, a gente fala assim, a criança, o jovem fala assim, todo mundo vai, está todo mundo lá. Aí a mãe fala, você não é todo mundo, não é? Mas a gente usa essas expressões amplas, não é? Todo mundo foi, todo mundo vai, neguinho está curtindo, quer dizer muita gente. Mas, se você fizer o que a gente cunhou um termo novo no nosso tempo, que é quando você está falando, a gente fala assim, não vamos fulanizar. Que é não fechar o funil e falar assim, o nome dele é Ismael, o nome dele é Jó, é essa pessoa aqui que eu estou falando. Aqui parece que a intenção do texto é essa, ele vem multidão, discípulos, ele fala, se alguém aí está batendo em mim, em você, o negócio está farejando aqui, a palavra começou a te procurar. Esse alguém é quem? A gente precisa, na multidão, saber com quem que está falando. E dá para ver pelo cheiro, porque Deus chega em mim, em você. Se alguém, quem é esse alguém? Então está afunilando. Alguém precisa, é uma decisão pessoal. Essa palavra tem que estar falando com alguém. Quem que quer vir? Alguém vai ter que estar ouvindo no grito para a multidão e tem discípulo no meio, mas quem que é que nessa manhã vai tomar uma decisão e fala, cara, eu estou deusa dentro de mim. Ainda tem um deus, um grego aqui dentro de mim, enorme. Eu preciso me negar. Me parece que o texto está chamando você para um estreito. É com você a conversa. Porque tem essa, da gente ouvir uma aula, um sermão e falar, rapaz, fulano tinha que estar aqui, essa palavra, ele se acha, ele é soberbo até o teto. Já viu que a menina, ela se acha, invejosa, ela se acha, tudo dela é melhor. Ela devia estar nessa aula, gravou, que eu quero mandar para ela, é para você, irmão. Palavra que se você encaixa para alguém, ela é para você. Porque o que mais te incomoda no outro é o negócio que você acha que você tem. Então é um lado fariseu seu aí também. Tenso, né? Toma, distraído. Dorme com um barulho desse. É Deus falando. Então é o foco, né? Vem para esse negócio mais pessoal. E quando vem para essa convocação pessoal, que vai chegando em mim, em você, é o meu CPF, é a sua digital, duas coisas acontecem. Ele é irresistível e intransferível. Irresistível, e intransferível. Irresistível por quê? E a gente vai juntando tudo que a gente falou, né? É o próprio Deus falando. Então Deus, que criou tudo, que criou tudo que funciona na minha vida, na sua vida. Nesse sistema, gente, se você olhar em perspectiva, a gente mora todo mundo dentro de uma bola. Só uma índia dava um planeta, porque a índia é gente demais, né? Um Japão pequeno demais, mas faz coisa demais. Nasce um japonês, cai outro na água. É brutal. Está todo mundo dentro de uma bola. É Brasil, é Índia, é Chile, está todo mundo dentro de uma bola. A água da vida está toda aqui dentro. Não vem água de fora do universo, está tudo aqui. É um negócio fabuloso, né? Então, é esse Deus que está chamando. Se eu fosse pensar numa aplicação pessoal que aconteceu comigo, eu acho a Fernanda gatíssima, lindíssima. Fernanda é minha esposa, irmão, não precisa aplaudir, não precisa aplaudir. Eu acho a Fernanda um negócio. E quando eu a conheci, eu era perdidaço. Eu trabalhava no Banco Regional de Brasília, no BRB. Eu trabalhava numa sala que era de vidro, dava para ver o vidro, lá fora as pessoas na agência, e eu era responsável pelos seguros, seguros BRB, que eu trabalhava. E no dia que eu vi a Ananda entrar, a agência tinha uma porta como se fosse a porta da nossa igreja, e minha sala era como se fosse aqui, e de vidro. Aí aquele negócio entrou. Na minha música tocou no fundo aqui, Pretty Woman, Walking Down. Eu falei, que negócio é esse? Isso tudo é seu? Um maribondo que te mordeu? Um espetáculo. Vem entrando, linda demais. Dá um salto na cena, passaram algum tempo, um bom tempo, essa moça me dá uma piscada, deutrela pra mim, que a gente fala lá no Goiás. Quando aquilo tudo, nunca conheci uma pessoa daquele nível, meu negócio era mais chão de fábrica. Quando aquele negócio ali pisca pra mim, irmão, é irresistível, não é? Pensa na sua esposinha aí, irmão, quando derreteu seu coração, cheio de sirigaita na sua cidade, cheio de mulher te dando mole, que eu sei que você é um galã, e você falou assim, não, é a Marlúcia. Ganhou o jantar hoje, irmão, tamo junto. É a Marlúcia! Tira essas meninas daqui, feia, sai, feia, chata. É isso tudo aqui, ela que é minha, é a minha Fernanda. Irresistível, irmão, irresistível, derrete o coração, um negócio forte demais. Agora, estou dizendo que é irresistível, porque é um chamado pessoal, a Marlúcia piscou, foi pro Luiz Fernando, a Fefe piscou, foi pra mim, e aquilo tudo, tá falando comigo, é irresistível. Não tem jeito, ah, mas eu tenho um compromisso? Não, chuta o compromisso, arreda Satanás. O negócio é quente aqui, aconteceu. Irresistível, irresistível, mas também intransferível. Pensa, essa mulher que você casou, te dá mole, você fala, eu tenho um amigo solteiro que está precisando de casar, eu quero te apresentar, mas você é muito frouxo, isso tudo cai no seu colo e você passa pra frente, não tem lógica, você jamais vai lembrar de um amigo, é comigo mesmo, ela está falando, é comigo, tá aí junto, quantos anos de casada, irmão? 40 anos, espetáculo, parece 20. Irresistível, intransferível, a gente está falando de amores carnais, dessa vida. Agora pensa o próprio Deus, que a gente falou, que toca a vida dentro desse planeta, que toca a minha, a sua história. Aí ele vem, numa manhã como essa, ou numa convocação como essa, ele fala, vem, se não é irresistível, é porque você não está entendendo a beleza desse Deus. Você não está entendendo quão gato ele é, quão diferente ele é. Você não está compreendendo quem é que está te chamando, quem está piscando pra você e falando, vem. Se você entender, quem é esse Deus é irresistível e você não vai arrumar alguém pra essa vaga não. Eu vou. E se o senhor tiver amor pra mais alguém, e graças a Deus a gente sabe que esse Deus tem, aí eu chamo os coleguinhas. Mas pra mim é irresistível e intransferível. Essa convocação é pessoal, ela é pra você. Se eu não estou conseguindo pintar o tamanho do Deus que está te convidando nessa manhã, te chamando pra uma vida diferente, acabou a mediocridade, pode acabar nesse ano a sua vida medíocre. Esse ano. tá? E eu falo pela minha. Do tanto que a gente faz, me parece que falta alguma coisa. Depois de fazer tudo, somos servos inúteis. Eu quero mais. Esse chamado é pra mim também, mas é um chamado pessoal. Se eu e você a gente entender que ele é irresistível e intransferível, é pra mim e pra você. É ele olhando pra você em cima de uma árvore e falando, desce, que hoje eu vou jantar com você. É na sua casa. Como foi no episódio de Zaqueu. Amém, irmãos? Vamos embora? Mais um pouquinho? Comentários? Alguém quer falar? Dos amores? Do casamento? Alguma história? Aqui a gente abre o coração também. E arruma casamento também, se precisar. Muita gente quer fazer, é só encaixar, né? Uma peça aqui, outra ali. Então, uma convocação geral, uma convocação pessoal. E agora, essa última parte, a convocação radical, que é mais ou menos o centro desse chamado de Deus pra gente. É o final do versículo que diz, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim. A primeira coisa, queridos, que a gente precisa desse convite radical, e por isso a gente usou esse nome, né? É radical. É a gente fazer uma conta. A gente fazer um cálculo. A gente fez a ilustração com um craque. Será que seria possível um camarada que era viciado em craque, ele de vez em quando dar um tapinha no craque e viver uma nova vida? Não, eu estou na nova vida. Eu estou na nova vida. Mas, de vez em quando, eu vou matar a saudade na Cracolândia, dou um tapinha lá no craque e volto pro escritório pra trabalhar. Me parece que é radical. A gente vai ter que cortar essa vida antiga, né? Então você precisa fazer um cálculo e saber que quanto vai custar. Vocês lembram do episódio que Deus fala nas Escrituras que se fosse construir uma torre, não era? Que tinha que calcular pra ver se tinha os recursos pra fazer, porque às vezes você começa, não termina, o pessoal fala, olha a obra parada aí, não é? Então vai calcular. Quanto que vai custar essa convocação que o Senhor Jesus está fazendo pra mim e pra vocês? Vai custar tudo. Vai custar tudo. Pode botar o bolso pra fora aí. Ah, mas não sobra. Vai custar tudo. Não dá. É deixar a velha vida. Não tem jeito. Vai custar tudo. Quanto custa? Custa tudo. Me lembrei das histórias dos moráveos, né? Os homens antigos do passado que pregaram muito, conhecidos por uma reunião de oração que durou 100 anos, mandaram missionários pro mundo todo, e tem uma história que é emblemática pra mim, que os moráveos, então aqueles homens crentes, um chamado missionário forte, com família, diz a biografia deles, homens sem nome, sem glória nenhuma pessoal, que querendo alcançar um povo que vivia em estrutura de escravidão, ainda existia escravidão no lugar onde tinha gente não alcançada, a única forma de entrar naquele país era entrar como escravo. Então não tinha como entrar como pastor, como missionário, como sapateiro. Se fosse entrar, a vaga que tem lá é pra escravo, porque tinha escravidão lá, era como se você podia entrar pra então espalhar o evangelho por lá. O que esses homens fizeram? Destrói a real. Se venderam como escravos. Então o tchau no navio não foi um tchau, eu vou dar tchau pra minha esposa amanhã, faço mais uma viagem missionária, mas eu volto dia 3 de março. Então dou tchau temporário, beijo minhas crianças e espero vê-las daqui a uma semana. Isso é um tchau suportável. Mas eles entram no navio, as mulheres compreenderam a solenidade daquilo que eles estavam fazendo, eles deixam crianças e filhos que estão encaminhados por uma causa muito maior, muito mais grave e dão tchau no navio, jogam um lenço de adeus pra nunca mais ver de novo. Porque eles se venderam como escravos. O que custou pra eles? Custa tudo, irmão. Custa tudo. Não volta nunca mais. Se faz de escravo, vende a alma ali pra um senhor de escravos e vai trabalhar, trabalhar em navio a vida toda pra poder falar o evangelho a partir dos escravos, quem sabe, tentar chegar no chefe dos escravos e do chefe para o líder dos escravos e vai subindo e quem sabe chegar no senhor dos escravos e quem sabe dissolver, diluir, derreter a escravidão naquele país e nunca mais as pessoas serem escravas. Por causa do evangelho. Quanto que vai custar essa convocação que o senhor Jesus faz pra mim e pra vocês aqui nessa manhã? Vai custar tudo. Minha vida é a sua. Não dá pra ter mais nada do jeito antigo. É pra se negar. Pra tomar uma cruz e ir embora. É tenso, não é? Porque a gente é muito viciado. Porque a gente é muito dependente da droga que nos sustenta hoje. Eu não sei se é a sua honra, a sua fama. Normalmente a gente escolhe carreira pra isso, né? É pra sobreviver e não pra poder cumprir o mandato de Deus. Mas como é que faz? Por exemplo, um parêntese, a Ananda tem uma chefe no trabalho dela e isso acontece em outros lugares, eu trabalhei na Caixa também, gente que assumiu função de chefia, ele tem a função de chefia, mas pelos anos que ele tem na empresa, ele tem um tanto de salário que me parece que não abaixa mais. Por essas estruturas que a gente tem da lei do país, ele vai ganhar aquele tanto de mil reais, então mesmo se ele vier pra escriturário pra uma função mais baixa, ele trabalharia menos horas, ele não tinha função de chefia que demanda um esforço, é mais trabalho pra você ser chefe, ele ganharia o mesmo tanto. Veja que nunca é dinheiro. Essas pessoas não abrem mão da função, porque tem o status, tem a honra, pra ganhar o mesmo tanto de dinheiro. Ela frequentaria os mesmos lugares, viajaria pros mesmos lugares, comeria as mesmas comidas. Ela ganha o mesmo dinheiro. Trabalharia menos horas, ela teria tempo que fazer outras coisas. Ela não abre mão do que ela quer ser chefe. Não estou falando mal da chefe da fefe, não, mas é porque é escravidão. A gente tem isso também, a gente precisa se negar. Estou dando esse exemplo. Tem coisas que talvez está fazendo a minha sua vida medíocre e o chamado é esse, é radical. Pra você chutar o balde, se essa palavra tem um encontro verdadeiro comigo e com o seu coração, vai custar tudo. É pra chutar o balde, não é viver mais do jeito que vivia, um chamado radical pra uma vida nova. Quanto vai custar? Faz o cálculo. Vai custar tudo. Tudo. É mudar mesmo o jeito de interpretar a própria vida. E como eu falei no começo, queridos, dá tempo. Não me importa a cor dos seus cabelos ou quão pecador você é. Dá tempo. Porque quem está chamando tem poder pra fazer. Se você não crer nisso, não é resistível e é intranserível, você vai passar pra frente. E você pode perder a oportunidade de mudar a sua história. Uma manhã como essa. Quero dividir essa última parte que a gente falou do chamado da convocação radical em três partes. Essa última parte dividida em três partes. Que é abnegação, disposição e submissão. Abnegação, disposição e submissão. E essa divisão aqui, pelo próprio jeito que vocês estão vendo no versículo, ela é como a trança das meninas. Uma trança de cabelo. São três mechas, mas é um cabelo só. Lindíssimo, faz uma mecha, faz uma trança bonita, três mechas, bem desenhadas ali, mas é o cabelo de uma moça só. Essa verdade aqui é uma só. A gente está dividindo aqui também porque ele fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, didáticamente, a gente divide, mas isso aqui é uma palavra só. É se negar. É ele falando os muitos sentidos e as áreas que estão dentro do que é negar a si mesmo. Então, pensando na abnegação, que é como começa o versículo aqui, a parte que diz a si mesmo se negue, a gente começa por essa abnegação e tem um pouco do que a gente conversou até aqui. Eu vi a minha sogrinha, a dona Fátima, eu fui conhecendo o Senhor Jesus através do testemunho da Fernanda e da casa dela, eu não nasci crente como todos vocês, mas eu não me converti cedo, talvez como a maioria de vocês. Eu me converti na minha concepção tarde, mas no tempo de Deus aos 28 anos e foi através da Fernanda e do testemunho da família dela, depois dos irmãos aqui na igreja, depois de um tempo eu passei a vir. Então, essa soma de testemunhos e a palavra de Deus me impactaram. Na família da Fernanda, então, veio de um mundo perdido, uma das coisas que é muito normal do coração perdido é o egocentrismo e o egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é a regra da vida. Você se defenda, às vezes você glamouriza a fala, racionaliza o pecado e fala, não, eu estou cuidando de mim para cuidar dos outros. Mas é egoísmo. No final disso, farinha pouca, eu sou pirão primeiro. Então, eu tinha isso no meu coração, eu nem sabia que chamava isso e estava lá. Convivendo com a Fefei, com a família dela, eu via a dona Fátima, nessa época ela não estava aposentada, ela trabalhava numa padaria junto com o tio João, e eu via várias vezes ela dos recursos que ela ganhava, ela não comprava coisas para ela. Ela sempre deu coisas para as meninas, são três filhas. Eu via, às vezes, a dona Fátima, como uma boa mineira, gosta de comer. Eu via várias vezes a dona Fátima não comer algumas coisas para dar para as meninas. Aquilo me chocava, parece simples. Mas eu falava, cara, essa mulher chega com cheiro de pão em casa, trabalha, coque, suada, e é tudo para essas meninas, ela dá para as meninas as coisas, tirava da boca e dava. Pagava férias, coisas. Eu vi o seu Eli quando a Fernanda passou na UNB, eles tinham um carro, ele passou de ônibus para o trabalho para deixar a menina de carro para a UNB. Jamais isso aconteceria na minha casa. Meus pais me amam, mas não me amam desse jeito. Jamais meu pai abrir a mão do carro dele para poder eu ir para a faculdade de carro. Jamais. Mesmo que fosse na UNB que eu passasse. Muito bom, eu dou o dia da passagem. Então eu via eles fazerem isso. Eu me perguntava, o que raios faz uma mulher fazer isso? O que faz alguém fazer coisas como essa? O que que movimenta fazer isso? É se esquecer de si mesmo? Não. Ela continua sendo uma mulher inteira com necessidades, mas me parece que ela teve um encontro com um amor maior. E hoje eu posso falar isso um pouco melhor porque Deus me presenteou com duas crianças lá em casa. Eu não conhecia esse amor. Todo mundo, eu demorei a ter filhos, todo mundo falava, Carlitos, ter filhos. Só que eu ia me falar de um doce que eu jamais comeria. Eu não conhecia aquele sabor, eu não tinha grau de comparação. Falar que cachorro é igual filho, quem tem filho quer matar quem fala isso. mas tentavam me falar, ter filho. Eu estava tentando ter, mas eu não tinha, eu não conhecia esse sabor. Então eu não conhecia esse amor. Inclusive quase acabou com o meu casamento quando o Luca chegou porque é um amor tão forte que entrou em rivalidade no meu com a Nanda. Entrou um amor novo ali. Nosso casamento quase acabou por minha causa. Não foi por causa dela, por minha causa. Por causa desse amor novo. O que que faz alguém abrir mão dessa abnegação de si mesmo? Me parece que se ela encontra um amor maior, ela então tem uma motivação que fala, cara, vale a pena. Eu vou semear aqui que isso aqui vale a pena. Eu prefiro que eu não, eu já provei alguns sabores dessa vida, eu quero que essa menina prove. Eu já andei, eu já fiz a faculdade, eu posso andar de ônibus, eu sou homem, eu posso. Então, se você descobre esse amor maior, aí sim você está habilitado a abrir mão de alguma coisa. Por isso que eu falei que se a gente não entender quem é que está chamando, não dá para explicar. Porque você ainda está amando a si mesmo. Por que você não dá conta de abrir mão disso? Porque não é maior esse amor, você não teve esse filho ainda, você não conheceu um amor maior. Porque se você conhece, é muito grande. Me perdoe ficar falando das histórias pessoais aqui, mas são ilustrações fortes para mim. Eu fui bancário, trabalhei na caixa, e todo mundo, eu era o mais burro da minha família, já contei para alguns de vocês, repeti as séries ímpares a partir da quinta, todas elas. Eu não gostava de estudar, eu queria ser rico, eu era pesteiro, então, através do testemunho também da família da Nanderson, ele sempre foi de estudar para concurso, as meninas passaram muito cedo em concurso, e tinha esse mantra de concurso lá que no começo eu odiava, eu não gostava disso. Até que no convívio e na caminhada, eu falei, cara, eu tirar o pé da lama só fazendo um concurso, é isso, essa Brasília aqui, é isso. Qual que eu dou conta de passar? Fui fazer o concurso da caixa, e para mim era o possível, dentro do meu grau de burrice. Eu fui aprender a fazer conta de dividir de novo, eu nem lembrava. O resto, se tem alguém bom em matemática aí, eu admiro, é a minha admiração. Cara, eu passei no concurso, dá uma glória a Deus aí, irmão. Burraldo, eu passei no concurso, minha mãe pipocou de alegria, que assustou quando eu virei crente, que a gente era católico, perdi esse menino, aí depois respeitou, mas viu que a vida engrenou, deixei a caixa, deixei os negócios, achei tudo, menina boa, passou no concurso. Rapaz, esse evangelho que é o melhor, minha mãe pirou, porque o filho caçula prestou, os outros não terminaram a faculdade, todo mundo me desregrado, a mais velha fez, duas faculdades e tal, os do meio deram uma zoada, e eu, de novo, agora deu certo, ele passou no concurso, agora o arrimo vai ser ele, glória a Deus. Passei, estou lá na caixa, e comecei a crescer na caixa. Jesus mudou minha história, eu não era mais tão mala, estava limpando a sujeira de mim, o Senhor Jesus, eu fui crescendo na caixa, fui crescendo na caixa, fui ganhando aumento, sabia viver com pouco, eu falei, eita, glória a Deus, fui ganhando aumento, fui ganhando função, analista, não sei o que lá, Carlitos, um convite para trabalhar, na presidência da caixa, eu falei, toma agora, eu vou, que andar, eu falei, vigésimo primeiro, coração, é lá em cima que eu trabalho, fui lá para cima, trabalhar com quem mandava, perto ali da notícia, das coisas, bom para o ego, bom para a honra, ganhando dinheiro, consegui passar de oito para seis horas, dá glória a Deus aí, irmão, trabalhava seis horas por dia, para quem trabalhou doze, depois passa no concurso de oito anos, depois seis, eu falei, isso aqui que é vida, rapaz, é desse jeito, nadando de braçada, quatro horas em casa, louvado seja Deus, achando que isso era vida, beleza, só que aqui na igrejinha, alguma coisa estava acontecendo, Jesus estava mudando minha história, eu fui eleito diácono, gostava de servir, passou um tempo, fui na conferência teológica, aprendi mais de Bíblia, a Bíblia encheu meu coração, comecei a querer falar dessas verdades para as pessoas, eles falaram, rapaz, esse menino não dá só para diácono, ele dá para presbítero, ele está gostando de falar, ensinar, rapaz, esse menino dá para presbítero, a igrejinha tinha uma maturidade muito menor, porque a igreja me elegei para presbítero, a igreja é muito imatura, mas eu fui eleito presbítero, eu sou formado em administração, uma mente que gosta de administrar, eu pensei quais são as áreas da igreja, para administrá-la bem e melhor, uma das áreas eram os missionários, eu falei onde estão, como vivem, como se reproduzem, do que se alimentam, aí estão em tais lugares, a gente apoia esses missionários, Chico e a Rose visitaram a igrejinha, trabalhavam na Amazônia, São Gabriel da Cachoeira, vieram visitar a igrejinha, eu sempre fui conversador, conversando com o Chico, com a Rose, perguntei como é que está, como é que vem, eu falei, posso te visitar um dia lá? Ele falou assim, pode, e depois me falou na cabeça dele, jamais irá? Presbítero nenhum, visita missionário, quanto mais na Amazônia, quanto mais um missionário negro, ele não vai me ver, ele pensou dentro da cabeça dele, eu falei, toma distraído, porque eu apareci lá, aí eu fui para lá, coisa de Deus, falei com a Nandinha, Nandinha era o banco central lá de casa, cuidava do dinheiro, eu falei, vou tirar umas férias aqui, que não são nossas férias, umas férias para Jesus, ela constrangida, porque eu estava ficando mais crente que ela, falou, esse cara está ficando crente de verdade, agora quer gastar nosso dia de férias com viagem missionária, mas também constrangida, falou, então vai, e eu fui, descobri que era caríssimo ir para lá, quase acabamos com o dia das férias, avião pequeno, teco-teco e tal, e aí eu pensei, o que eu vou fazer lá? Não sou, pensava que viagem missionária tinha que ser dentista, enfermeiro ou médico, aí eu falei, eu não sou nada disso, a Vivi, nossa líder do DI é dentista, aí eu falei assim, alguém tem que levar a Vivi, eu pago a minha passagem, alguém tem que pagar dela, eu não dou quanto pagar as duas, achei uns amigos com recursos, falei, eu estou indo, vocês pagam ela para ir? Com auxiliar? Para poder arrancar dente de índio lá? Pode, levamos, então a Vivi ficou arrancando dente, de índio, abençoando, e eu ficava conversando com o Chico, que também não sabe arrancar dente, e conversando com o Chico, eu sou goiano, sou conversador, e perguntando como é que está, tudo bem? Está feliz? Como é que você conheceu a Rose? Rapaz, ela era mais velha que eu, era minha professora, peguei a professora, falei, cara, tipo, e ela me levou a Jesus, e tal, imagina depois como é que vinha, eu chamava de missionário, não, eu conheci Jesus, Aracaju, tal, aí conheci Jesus, ela já era missionária, comecei a ajudar ela como missionária, chamava de missionário, eu também, e por que vocês vieram para cá? Fizemos um curso, conhecemos, Ronaldo e Dório, e precisava, chamado para os índios, tal, vim para cá, e você gosta de estar aqui? Gosto, e você gosta de criar peixe? Ele tinha um aquário com peixe? Tal, e perguntando, e quando você fica triste, você fica triste por quê? Você gosta de trabalhar aqui? Não, aqui é difícil, calor, tal, o pessoal não entende, e o índio tem uma mente elástica, você explica, parece que ele veio para Jesus, depois ele volta, tal, fico conversando dele, você gosta de futebol também? Você gosta de música? Você escuta umas músicas? Fico conversando com o Chico, e aí no final o Chico falou assim, rapaz, eu achei que um presbiteró, quando viesse aqui, ia perguntar, quantos convertidos? Quantas congregações plantadas? Que horas você evangeliza? Qual o método que você usa? E você perguntou de mim, sabe como é que eu estou? Obrigado pela visita, Carlitos, gente boa, e ali eu falei, uai, conversar com o missionário eu posso, isso aí eu sei fazer, uai, conversar? Eu dou um bom dia a cavalo, sou eu mesmo, esse chamado foi crescendo, eu fui visitando outros missionários, tempo parcial, saia da caixa, conseguia uma viagemzinha, tirava um abono, visitava, fefei, estou indo, estou indo, estou indo, a partir disso, algumas viagens foram acontecendo, eu já não tinha dinheiro para as viagens, os amigos que pagaram para viver, e para auxiliar dela, eu falei, tem que pagar agora para mim também, o meu já acabou, e eu tenho mais missionários para visitar, e fui visitando outros missionários, o negócio foi crescendo, aí eu visitei, um missionário que apoiado pela nossa igreja, o Rubinho Américo, no Haiti, um ano depois do terremoto, em Porto Príncipe, e aí eu estava animado, achando que eu era, o cuidador de missionários já, a hora que eu cheguei lá, o cenário era de caos, eu desisti, a hora que aterrizou o avião, eu desisti, era tão feia a situação, que eu falei, você é frouxo, isso não é para você, não viaja não, vai embora daqui, e eu queria trocar passagem, vai embora no outro dia, eu ia ficar sete dias, eu falei, eu não aguento, liguei para a Nanda, falei, Nandinha, eu quero ir embora, vou falar para o Danone aqui, que é o cara que foi comigo, vou falar para o Danone, que eu não vou ficar aqui não, eu vou embora, ela falou assim, vira homem e fica, obrigado senhor, aí eu falei, então, deixa eu aguentar sete dias aqui, dormir chorando, o choro pode durar uma noite mais, vocês estão dormindo, eu que dormi, que eu falei, mas, alegria, louvado seja Deus, acordei animado, crente, Jesus falou comigo de noite, e falou, rapaz, está muito caos aqui, mas você pode fazer alguma coisa, pregar o evangelho, o evangelho mudou a nação, é isso, acordei animado, só que estava visitando o Rubinho Américo, e o Rubinho muito jovem, lá, naquele cenário de caos, que eu assustei de estar, eu não queria estar, e ele estava morando lá, eu falei, esse cara é muito mais homem que eu, e muito mais crente que eu, e muito mais missionário, eu falei, cadê seu pai, que eu quero dar uma surra no seu pai, de deixar você estar aqui, ele falou assim, ele é professor na escola de missões, na Noruega, para países hostis, o evangelho, ali Deus me flechou, ele falou, rapaz, você precisa estudar, para fazer isso mais e melhor, você não sabe, o que é o universo missiológico, e fazendo a história longa, curta, foi por isso que eu, fui tirando a licença, interesse pessoal, saí da caixa, a Nanda topou, as coisas foram acontecendo, e eu nunca mais, voltei para a caixa, por quê? um amor maior, porque a minha mãe falou assim, louco, vai deixar o concurso público, você está doido, nem é bom o seu concurso, você passou no concurso, você tinha que passar agora, num de tribunal, e num desses, aqui é esse prédio preto, que tem aqui, não é? Dizem que os prédios pretos, é que são bons, amigo meu de Goiânia, ele passa, ele fala, um prédio preto desse aí, deve pagar uns 30 mil, deve pagar não sei quantos mil, então ela falou, você tinha que passar no próximo, dos prédios pretos, eu falei, mãe, eu encontrei um prédio muito maior, a senhora está viajando, me solta, me solta, me solta, isso não é mérito meu, é de quem estava me chamando, se você encontra um amor maior, você abnega, você abre mão, aqui o que aconteceu foi isso, quando ele fala, negue-se a si mesmo, é exatamente você ter esse encontro, com amor, com algo muito maior, que você fala, rapaz, não tem jeito, não tem jeito, a parábola das pérolas, da pérola, encontrou uma pérola muito valiosa, vai e vem de tudo, tudo que tinha, menos do que a pérola, porque eu quero essa pérola para mim, então se, eu estou falando da minha história missionária, se for na sua história, enquanto você não enxergar em Deus, alguma coisa, que te chame, muito mais forte, do que você continuar vivendo a sua vida, me desculpe falar assim, tá irmãos, medíocre, rapaz, vai continuar medíocre até o final, porque você não entendeu que vale a pena, que é algo maior, que é mais forte, tem muitas histórias, eu fico com medo aqui de me perder nelas, a gente deixa um pouquinho para a próxima aula, dessas trocas de carreira, de se soltar no braço de Deus, e não só como missionário, igual a minha, dentro da própria vocação, como é a vida de vocês, mas vamos seguir para não ficar longo demais, não só abnegação, mas a disposição, porque ele diz, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz, aqui é muito importante, e Deus, como faz muitas coisas num dia só, ele fez hoje, porque ele falou da história da semente do grão de mostarda, está vendo como não pode contar muita história? Ele fala, tome a sua cruz, todo mundo sabe, todo mundo sabe, cruz, morte, cruz, morte, todo mundo sabe, cruz, morte, então isso a gente já ouviu, nos sermões e dos pastores e tudo, você tem que morrer, você tem que morrer, mas me parece, que tem um significado, que eu e você a gente precisa entender, para a gente entender essa morte de um jeito mais prático, porque eu tenho que morrer, eu tenho que morrer, não quer dizer que eu e você não vamos me suicidar, não é isso, mas como é que é esse morrer? Como é que eu tomo essa cruz, que é essa disposição, então por tomar essa cruz, que se fosse falar rapidamente, se o texto está dizendo tomar essa cruz, você vai ter que soltar da mão alguma coisa, para pegar outra, você está segurando alguma coisa, você tem que soltar, para tomar a cruz, você está segurando uma coisa, toma a cruz Carlitos, segura isso aqui para mim, eu tenho que ouvir que quem está pedindo tem moral comigo, segura isso aqui para mim Carlitos, tem que ter moral para mandar em mim, porque senão eu não vou soltar, solta isso aqui, não vou soltar, não vou soltar, eu vou ficar com isso aqui na mão, eu estou segurando isso aqui, isso aqui está bom para mim, e isso é o negar a si mesmo, se essa voz está te chamando, segura essa cruz aqui para mim, você está vendo que é grave, é solene, é uma panela, parece que está quente, mas quem está falando, tem moral para me falar, pode segurar, você solta, para tomar, você tem que crer em quem está falando com você, se ele está falando, pode segurar, por alguma coisa, aquela panela não estará quente na minha mão, ele sabe o que ele está falando, ou se vai queimar para um benefício muito maior, eu vou segurar, o que é grave, é para salvar alguém, é melhor queimar a mão do que alguém perder a vida, então ele fala, toma a sua cruz, mas qual é o significado dessa morte, se eu e você não entendemos essa morte do jeito que Deus fala, não vale a pena, sou goiano, quem aqui, nós temos mineiros, quem aqui gosta de milho cozido, com manteiga, e sal, sal eu gosto muito, cural, pamunha, de sal ou de doce, eu também, tanto faz, hoje em dia eu como até com pimenta, com linguiça, milho, milho é um negócio que Deus fez irmão, foi Deus que fez, no melhor momento dele, ele falou, milho, como é que é a história de um milho, e hoje a gente ouviu a palavra da semente aqui, rapaz, é um ato de fé, o negócio do milho é um ato de fé, é sinistro, porque quando uma pessoa morre, o que a gente faz com a pessoa, cava um buraco no chão, coloca a pessoa, e enterra, não é isso que faz, uma pessoa morre, e não enterra, campo da esperança, enterra, o que a gente faz com um grão de milho, você pega o grão de milho, você abre uma cova para ele, e enterra, morreu, não morreu, morreu, só que morreu de um jeito diferente, não é? Esse é o lance que a gente precisa entender, é desse jeito que Jesus está falando, você vai ter que entender, que você sai, vamos pensar no milho, num saco cheio de milhos, você está com todos os seus iguais, todo mundo quer milho, está naquele saco de milho, você é tirado de um grupo maior, você vai para um buraco, fecham com terra em cima, você fica escuro e sozinho, morreu, se negou, saiu, para quê? Espera, água, evaporando, condensando, irrigando, evaporando, condensando, irrigando, sol queimando, sol, vai deitar, lua refrescando, calma, calma, um dia, dois, três dias, começa a germinar, começa a germinar, um broto, você começa agora, a terra que te sufocou, agora você começa a rasgar ela, e vai sumindo o broto, então faz a primeira folhinha verde, e vai subindo o pé de milho, esguio, parece fraco, deixa comigo, e ele vai subindo, e uma bonequinha do milho, que é aquele primeiro estágio da espiga, e nasce a espiga, o sabugo, e vem os primeiros pipocos de milho, e milho, e milho, e milho, espiga de milho, rala e faz sua pamonha, irmão, dá glória a Deus aí, você morreu, mas você tem que entender essa morte como algo muito maior, isso é como uma cirurgia, querida, você vai precisar fazer uma cirurgia na mama, é câncer, quem que submete a agulha, anestesia geral, a uma faca, por nome bisturi, te cortando, um corte pequeno, mas está cortando, e é faca, é instrumento cortante, quem que se submete a isso? Você se submete ao caos, para um benefício melhor, tem pós-operatório, dói, tem que ficar paradinha, tem que depender do marido, ele não faz do seu jeito, arruma meu cabelo, não é assim, pós-operatório, por quê? Você se submeteu ao corte, a dor, a tudo, porque você vai ficar sadia, é isso, porque as pessoas investem, eu não vou gastar agora, eu não vou comprar essas coisas, eu preciso juntar, eu preciso sofrer, não dá para comprar crianças, eu abro mão disso, eu estou negando prazeres agora, transitórios, Moisés escolheu não ser comparado, com o filho da mulher lá, não quis ser conhecido como filho da egípcia, ele quis comparar com Deus, com a própria dele, por quê? Por um benefício maior, você tem que crer, que esse dinheiro vai virar milhões, você tem que crer, que essa cirurgia vai te curar, você tem que crer, que abrir mão de você, vai te dar uma vida melhor, Jesus também foi enterrado, só que três dias depois, ele ressuscitou, e mudou a história de muita gente, é muito milho, é muito espiga, estamos comendo pão até hoje, amém irmãos? Por causa do poder, do sangue de Jesus, então não só a abnegação, mas essa disposição, se a gente entender, que a nossa morte, ela traz mais glória a Deus, como a de Lázaro, morreu? Calma, deixa morrer, meu nome vai ser mais glorificado, calma, deixa morrer, deixa morrer você, abre mão, se negar a si mesmo, se tomar a cruz, que é instrumento de morte, vai ter que sair do ambiente do crack, custa tudo, é igual a dieta, para tudo, tira o bis daqui, em nome de Jesus, o bis é do satanás, já chama bis, manda comer outro, no nome, então você tem que cortar com tudo, não pode, disposição, para cortar com tudo, essa morte, para ter uma vida, diferente, melhor, aqui, essa morte, esse negócio, esse desafio de negar a si mesmo, ele é pessoal, cada um sabe o que é o seu, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, é você com o seu B.O.A.I., e é a sua cruz, você sabe qual que é o seu negócio aí, você tem que matar, eu sei o meu, é tenso, então tome a sua cruz, a cruz deles não é a minha, para o Pedrinho é uma coisa, a cruz dele, esse problema é dele, agora eu sei qual que é a minha, cada um tem a sua, Espúrgio dizia que a cruz também não é de ferro, ela não é pesada demais, ela também não é de pelúcia, ela é possível, é para mim e para você, Jesus quis, o corredor dele, o lado mais homem do nosso Salvador, é possível passar de mim esse cálice? Porque dói, porque é tenso, é difícil mesmo, é muitos anos que você é escravo de você, irmão, o modo natural é você não se negar, é o seu jeito, mas você está sendo convidado a se negar, dói, tem como passar a cruz? Não, não tem, então pau quebra, é desse jeito, a minha até aqui, última parte, abnegação, disposição, submissão, que é o mais claro, nega-se assim mesmo, e siga-me, siga-me, eu conto uma história de missões, e termino com uma história para a gente fechar a aula, a história de missões é que eu fui visitar um missionário, em Guiné-Bissau, há muitos anos atrás, e em Guiné-Bissau, teve guerra civil, e na guerra civil tinham as minas, que colocavam nos campos, bombas escondidas, e eu estava visitando um missionário, inclusive um que a história dele rodou aqui agora, porque ele bateu no acidente de carro lá, e ficou praticamente comprometido com a coluna, e a igreja de Deus levantou um avião, para trazer ele de lá para cá, e foi operado aqui em Brasília, o Ivanildo, ele esteve aqui por Brasília esses dias, e eu fui visitá-lo lá, há muitos anos atrás, e aí ele falou, vamos nas tabancas, que são as aldeias dos africanos lá, vamos nas tabancas, eu falei, partiu tabancas, vamos lá, fui para as tabancas, e aí a hora que a gente foi entrar na mata, na savana africana lá, para ir lá dentro das aldeias, visitar o povo, ele falou assim, Carlitão, guerra civil em Guiné-Bissau, você sabe que teve, eu falei, não sei irmão, eu fui um péssimo aluno, não estou sabendo de guerra civil nenhuma, teve guerra civil aqui em Guiné-Bissau, e tinham minas enterradas aqui, então esse lugar que a gente vai passar aqui, tem mina até hoje, eu fiz a oração final mais uma vez, eu falei, Deus, se for aqui, é para a tua glória, Guiné-Bissau, vamos lá, e aí ele falou assim, vamos lá nas tabancas, eu falei, bora, comecei a suar frio, parei de falar, eu que converso muito, parei de falar, onde o Ivanildo pisava, rapaz, eu praticamente encaixava, igual peça de Lego atrás aqui, pá, ele tirava o pé, e pisava aqui, eu pá, de novo, ei Carlitos, eu não respondia o que ele falava, e eu vinha suando, e pisando, onde ele falava, por quê? porque o campo é minado, é tenso o lugar, aqui o convite para mim, para vocês é esse, vocês não estão percebendo o risco, de viver essa vida, nesse mundo, que ele está minado, muito minado, não é uma guerra civil que teve, ela está acontecendo, tem mais minas que o normal, a gente está sendo explodido por algumas delas, mas o Senhor Jesus está falando, me segue, você tem que abrir mão de falar, eu sei o caminho, eu sei andar, eu que sei, não sabe, me segue, é uma submissão brutal, você tem uma nova motivação, esse cara entende do caminho, e eu vou na cola dele, porque é ele que sabe, se você não está entendendo essa voz, te chamando para isso, você vai fazer o seu caminho, deixa de ser idiota, rapaz, olha a talha aqui, você vai por esse caminho, você vai lá para o NB, por esse caminho, deixa de ser Zé, eu vou por aqui, nem pego o trânsito, então vai, então vai, vai do seu jeito, mas a voz de quem está chamando, domina o trânsito de Brasília, e sabe, que aonde você acha que é mais rápido, está interditado, ou tem um trânsito maior, porque ele é o Waze por si mesmo, ele tem um mapa na cabeça, ele está te chamando, e me chamando, para segui-lo, vem, não é seguir uma doutrina, não é ser presbiteriano, é uma pessoa, que nessa manhã está falando, vem viver do meu jeito, só que vai custar o que? A gente se negar, a gente tem que escolher ele, em detrimento das outras coisas, amém irmãos? Última história, que eu não ouvi o segundo sinal, dá tempo? Dá tempo? Vocês são muito desanimados, hein, Chão? Tem que tacar fogo nessa aula aqui, vai ficar pentecostal, diz a história, que um senhor, ele era colecionador de quadros, e ele tinha quadros muito valiosos, de autores muito renomados, e ele foi juntando, com as riquezas dele, esses quadros durante a vida dele, ele teve um filho só, Inglaterra, ele teve um filho só, e na idade da maturidade, o filho dele foi convocado para a guerra, teve a segunda guerra, ele foi convocado para a segunda guerra mundial, e era uma honra poder participar, não tem essa de negar, de dispensa, igual a gente tem aqui, eu não servi o exército, devia ter servido, era um homem melhor hoje, mas consegui dispensa, era perdido ainda, então, lá era uma honra participar da guerra, mas o cara tinha ele, o filho único, e ele foi para a guerra, na guerra ele tinha um melhor amigo, que eles serviram juntos lá, e nas conversas de trincheira, numa outra hora ali, numa trégua, entre uma batalha e outra, eles ficaram muito amigos, e conversavam, e ele comentou que o pai dele gostava de quadros, que o pai dele era um milionário, que gostava disso, colecionava obras de arte, aí ele falou assim, inclusive eu vou pintar um quadro, um autorretrato, tinham artistas que pintaram um autorretrato, ele falou, um dia de folga lá, ele falou assim, vou pintar o meu autorretrato, e esse filho desse cara pintou um autorretrato dele, numa pequenina tela, que tinha lá, mas a história é muito triste, porque na guerra esse menino morreu, o menino morreu, o amigo dele guardou os pertences dele, pegou esse quadro, e quando o oficial foi dar notícia para o pai, chega na porta daquela mansão, lindíssima, tal oficial, aquele padrão que a gente vê dos filmes americanos, mas era a esquadra inglesa, e chega com o amigo dele, com o soldado que serviu com ele, dá a notícia triste, o pai cai em choro, em pranto, e o colega dá aquele quadro para ele, e fala, o seu filho pintou esse quadro, a feição dele mesmo, um autorretrato, está aqui, o cara pega o quadro, agradece, vai para dentro, chora, e tinha uma coleção de quadros muito grande, quando ele vai caindo, isso debilitou muito a saúde dele, quando ele vai caindo em velhice, ele vê que vai morrer, ele faz um testamento, e a grande expectativa, então, dos colecionadores de quadros do mundo, eram conseguir, em um leilão, que sabia que ia acontecer com as obras de arte dele, arrematar aquelas obras de arte, então, é avisado isso, vai ter um leilão, ele tomba, ele morre, e vai ter um leilão de toda a galeria de arte dele, porque não tinha herdeiro, o herdeiro já tinha morrido antes dele, então, ia ter um leilão, gente do mundo todo foi para Londres, para poder participar desse leilão, uma sala muito maior do que a nossa, um leilão feito muito sofisticado, leiloeiro, tecnologia, os quadros não estavam à mostra, mas sabiam os lotes dos quadros, por autor, Picasso, um negócio brutal, e de repente, o leiloeiro começa, aquele tom inglês, começando, ele tem um cavalete lá na frente, não parecia o volume grande, dentro do cavalete, está coberto por um pano, ele tira o pano, para começar o leilão, vai começar o nosso leilão, e começa com esse quadro, é o autorretrato, do filho dele, um quadro, autor então inexpressivo, um quadro sem valor, mas começa o leilão com esse quadro, todo mundo dá uma decepcionada, quem que é, não é fulano de tal, aí começa a boca miúda, lá é o filho dele, é o filho dele que pintou, é o filho dele que pintou, e aí dole uma, dole duas, ele tentando, o leiloeiro fica estimulando a compra ali, a venda, mas não dava, porque não era famoso, aí pelo constrangimento, o silêncio, aquela sala toda, flashes, querendo tirar foto, a gente gravando, ninguém falava nada, aí alguém para poder adiantar o baile ali, dá uma oferta de 100 libras, 100 libras, dole uma, dole duas, dole três, vendido por 100 libras, para aquele senhor ali, Xabéu, está encerrado o nosso leilão, what? o que aconteceu? todo mundo perguntou, como assim está encerrado o leilão? e todas as outras obras, o leiloeiro vem junto, abre o testamento, e fala, segundo o dono de todas essas obras, quem leva o filho, leva tudo, quem levar o filho, leva todas as obras, essa é a notícia do evangelho, queridos, essa é a notícia que está encontrando o meu coração, essa manhã, a gente está querendo, as obras de arte, viver a vida do meu e do seu jeito, e está apresentado um quadro sem expressão, um menino que nasceu na manjedoura, ele é o rei da glória, não tem lógica, um grão de mostarda, desprezado, não tem lógica, mas quem levar o filho, leva tudo, leva tudo, se você abrir mão de você mesmo, que é uma coisa mais difícil de despregar de você, é craque, você leva tudo, mas você vai precisar crer, e arrematar o filho, sem dinheiro, pode vir, é sem recurso, é de graça, é você falar, eu quero, eu quero uma vida diferente, amém irmãos? vamos orar? vamos fechar os olhos? vamos orar? vem cá Julinho, faz essa oração para a gente hoje, por favor, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração pessoal, Pai glorioso, Pai santo, Pai eterno, Pai supremo, obrigado Senhor, te agradecemos, o Deus, primeiro pela palavra que foi pregada aqui, te agradecemos Senhor, por essa aula maravilhosa, te agradecemos, oh Pai, pelas histórias de vida, oh Deus, que nos converge ao Senhor, ao teu filho, que é glorioso nos céus e na terra, e permanecerá para todos sempre, Pai, obrigado pela vida do Carlos, oh Deus, que nos traz tanto aprendizado nessa manhã, oh Deus, de experiência, com suas missões, de poder entender melhor, Pai, o que é caminhar com o Senhor, o que é entregar a nossa vida, na cruz, pelo Evangelho, o que é negar a nós mesmos, aos nossos elos, oh Pai, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoar os nossos corações, oh Pai, de forma a trazer aos nossos corações, o teu anseio de vida, Senhor, para que nós possamos, oh Deus, ter as nossas vidas inclinadas ao Senhor, para que a tua glória, Pai, venha, oh Deus, sobre nós, oh Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu grandioso nome, amém. Bom com Deus, queridos, bom domingo, Deus abençoe.